98 Futebol Clube Se quer morrer de rir, lá em Sarandi Se quer comemorar, é gol do Benar Se você quer sorrir goliar, Ronaldinho e Benar Se você quer sorrir goliar, Ronaldinho e Benar Vou dizer uma coisa, o Patatinho e o Patatá são atleticanos E Patatá, Tatatá, Tartelli neles Se quer morrer de rir, lá em Sarandi Se quer comemorar, é gol do Benar Se você quer sorrir goliar, Ronaldinho e Benar Se você quer sorrir goliar, Ronaldinho e Benar